Vetorial é loja da fábrica, vai entrar daqui a pouquinho pra você com uma variedade incrível de roupas pra homens e mulheres, inclusive calça jeans, ó, fabricação própria. Essa aqui vai sair por quanto, Olga? R$ 25,00. A partir de R$ 25,00, gente, tem cintura alta e cintura baixa. Eu volto já já, mas sai daí.